Uma vez eu trabalhei... Como é que chama isso? Ficava aí nas câmeras da cidade, assim. Câmeras da cidade? Você fica numa salinha. Numa sala isolada, assim, com um monte de câmera. Aí eu ficava... das nove até cinco da manhã. Que o trabalho era isso? É. Que trabalho era isso, cara? Guardião Batman? Batman da Paraíba? É tipo assim, você vê as câmeras. Aí tem um sistema, né? Tem um computador lá. E vai ter, tipo, os alertas, né? Alguma coisa invadiu, assim. Aí vai sinalizar lá. Invadiu o quê, porra? Tu vai fazer o quê se invadir a Paraíba? Não, então. Aí tem um guarda também. Que é contratado da agência. Aí vai avisar, assim. Tocou o alarme aqui. Ela fala, beleza. Vamos mandar lá o rapaz. Pô, não sabia que tinha isso não. Eu sabia que cada loja tinha o seu. Não sabia que tinha um monitor da cidade inteira. Acho que no Rio não tem essa porra, não. Tem. Nesse caso, na Paraíba sou eu. Só se vai lá na sul, né? Na área de Rico. Mas assim, não vale a pena, né? Tchau, tchau, velho. Na época eu tava travando. Tchau, beleza. Aí tu medir social credit, tá vendo, pessoal? Tu faz isso? Tipo... Tu segura do social credit. Esse cara atravessa fora da faixa. Deve ser foda esse vídeo, ó. Fica vendo pessoas mesmo, né? Não só, tipo... Logos, assim. Foda. Alguma coisa bizarra nas câmeras? Não, não. Não peguei nenhum assalto, assim. Só furto ou alguma coisinha? Nunca peguei nada, assim. Pô, que merda. É, realmente, só ver câmera, assim. Aí, tipo, vai tocar o sal, sabe? Tu dormia, né? Não. Vai ficar vendo coisas, por enquanto. Ficar jogando também. É, então. Ficar jogando. A cidade é um caos. Ah, mas vai tocar o alarme, tá ligado? Aí eu aviso. Assim, recomendar. Fica olhando, né? Fica olhando pra ver se agora tá alguma coisa. Vai que a pessoa conseguiu passar. É, então. Isso que é parada. O cara vai... Você tá ali justamente porque o cara pode burlar o alarme, tá ligado? Sim. Fica foda-se, né? É, ele fala... Ah, uma vez alguém... Uma vez alguém... Conseguiu pular o portão de uma máquina na câmera, tá ligado? Vai arrumar a bicicleta. Fala, pô, foda-se também, né? Tá vendo tudo isso pra pegar a bicicleta. Foda-se, né? A bike não é minha. Caramba. É aquela cara, tipo, aquelas bicicletas de dois mil, tá ligado? Então, realmente, vale a pena. Pois é, roubou a moral. Fica jogando velho. Fica tá jogando velho, né? Nossa. Por isso que a parede vai tá assim, pegando tanto crime. O cara ficou três anos negligenciando. Porra, não tem como, não. Ficou o tempo fazendo isso? Ficamos... Menos de um mês, eu acho. Pô, não tem como, não, né? É, pô, fazer o quê, né? Eu devo falar, vou ver como é que é, né? Assim... Só que assim, acabou tua vida social, né? Ficar... Das nove até cinco da manhã... Acho que era seis, na real. Acho que eu saía cinco... É, cinco, seis da manhã, assim. Geralmente. Aí, eu dormi de todo, né? Até acordar de... A tarde, assim. Aí, pô, não dá, né? Não pagava bem também, né? É, dizem que... Ah, não pagava bem? Cara, dizem que... Vigilante, assim. Vigilante, assim. Paga bem pra caralho. Outra não, mas vigilante. Então, ele tem... É porque o turno da noite tem que pagar mais. Tá na lei, isso, assim. Só que nesse caso, não pagava mais, não. Pagasse realmente... Assim, se eu pagasse bem, tá ligado? Sabe, dois carros. Eu ficaria um tempo até, assim. É. Juntando dinheiro até sair, assim. Mas não pagava bem, não. Aí, pô, se pagasse bem, eu tava... Sabe, Batman mesmo, tá ligado? Eu no local. Ia com guarda pra ver o quê que era. Acho que era gato mesmo. Gato é foda. É, eu recebia... Cara, menos de um salário mínimo, eu acho. Nossa, é uma merda. Nossa, nunca. Que merda é essa, cara? Tu recebe... Pô, então, caralho. Faz o menor sentido, assim. É, então, né. Vou pegar o melhor no Reage agora no Tupiq, se eu reescrever o Hino do Brasil com o que tu quiser. Cara, eu acho o Hino do Brasil lindo, sinceramente. Inclusive, vai de moto alojou. Então, foda-se. Um milhão na conta agora. É, então. É, mas quando tu tá muito no Gringe, assim, de... Ah, eu quero pegar algum trabalho, né? Tu pega qualquer merda, assim. Pode ser. Mas é que é foda, porque... Cara, é muito ruim. É melhor você tentar estudar e... Cozinhar o melhor. É, eu nunca me consegui me submeter, assim, a Gassonet. Gasson, no caso. Gassonet é foda, né? Aí... É que por alguma razão, eu preciso apanhar sem Gassonet, né? Cara, vaza aí, vaza aí. Vaza aí, vaza aí. É... Vontar esse Gassonet. É... Mas o Gassonet vai ser Gassonet. Não sei. Deu pinta, hein? Caramba, eu tenho essa piranha. Uma de Gassonet. Pô, vai ser o Grã uma fraqueza, né? Tá, mano. É Gassonet. Ganha tanto dinheiro que ele consegue. Mexe. Ele fica no bar, assim. É verdade, né? É, é verdade, né? Pô, pessoal que tem vergonha de ser Gasson, Gari, ajudante de... Pessoal, né? Tu incluso, né? É, então. Eu trabalho com a professora, né? Já é uma coisa melhor, assim. Mais honrosa. Você é... Não, você não, né? Você tá ferrado. Eu tô, mano. Streamer é... É que eu tô bem, cara. Tô muito bem comigo. Felizmente. Muito bem, pô. Tô muito bom. Aí no Rooters. Pois é. Eu seria... Depois de 2020, cara. Eu seria qualquer coisa. Depois de 2020, eu seria coveiro, taxista... Pedreiro, tá ligado? É que eu tomei... Eu tomei o maior... O maior vai tipo da vida foi ali em 2020. Aí depois daquela linha, né? Ali eu entendi o estoicismo. Aí realmente o ego morreu. Não é que morreu. Foi dominado. O ego foi dominado. Não morreu. Foi dominado. A ponto de parecer morto. Sabe quando teu coração tá numa frequência tão baixa que parece que tá morto? Sei. Mas é que ele tá em perfeita harmonia. Foi isso que aconteceu. Eu também sou tempando até os 50, eu acho. Tô falando assim. Não existe essa nossa honra, pô. Pega o que tu conseguir. Honra existe. Calma aí. Mas não é desonroso você fazer isso aí, tá ligado? Sim. Caralho. Falta de honra trabalhar de garçom, né? Que isso, cara? Que tem que... Não, tô falando que não é honrado pra... Não, essa coisa é a minha honra, né? Eu tenho que ser respeitado e tal. Ah, mas tem como ser honrado do trabalho, tipo, com um garço honrado. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tu falou tipo, tem, tem, né? Tem, tem. Porque às vezes a pessoa coloca honra nesse sentido de, ah, é honra, eu tenho que estar num... Tu fala em terceira pessoa, né? Ah, às vezes a pessoa aí, né? A pessoa aí da vida... É, fala assim mesmo. Que, pô, vou trabalhar em, tipo, restaurante? Vou se foder, mano. Mercado, tô nem aí. Ai, caralho, muito foda. É, mas eu entendi o que tu quer dizer. Pobre tem que se foder. Não, mas tem gente assim, né? Tem gente que é assim. Tem gente aí, né? Tipo, tu... Tipo, eu, eu, mas eu, eu, eu também, eu também. Ah, eu, 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 eu... Eu preciso apoiar assumir um... Assumir um país pequeno porte, tipo, Equador e virar um novo apoio. Não se preocupe, lembra a lei do estampir. Vou ver se você humilha pra centenas de nerds na Twitch em troca de porra nenhuma, cara. Eita, raidzinha. Nunca me senti molhado, não. É, eu também não entendi, não. O raid tem essa, né? Do nada, quando... É que tu... Aquele é garçom, né? Ele é açougueiro, né? Aí ele ficou puto contigo, velho. É, né? O Yves saqueou... O Yves saqueou ele. Já mandaram esse amigo, relaxa. Eu só falei... Toma. Ele faz tudo que você mostrou nesse shape de frango. Riii... Vem do elo, então... Vem, vem x1 raid. Faz sempre, pô. Faz, tipo, seis meses de elo, né? Já tu vem melhor. Ué, mostra não. Mostra na hora que tu vem, raid. Cara, se tu der uma aula de shape aqui, uma aula de flexões, caralho, aí... Pô, realmente. Cala minha boca. Bato palminha pra você, ô... Raid fellas. Tchau. Daí.. Tchau... E aí... beautiful место. Help... Puta, pô.. Droga pud mentionais... ... Um... Bele...